Música Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu o seu amor E quebra, vai! Música Na referência a gente veio na multidão Põe o meu olho e disparou meu coração Lembrar de quando a gente era o casal feliz e tal Fazia planos, cria liberadores Importava o que podia dizer fãs Mas aconteceu assim Eu já sei, não vou perdoar Todas as vezes que eu te vi Melhor assim, mas não vou negar Aqui o quê? Que te amo e sempre vou amar Porque ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu o seu amor Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Que te amo, me deu o seu amor Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Ninguém vai roubar a lua Se voar a água do ponto com o mundo é aqui As melhores operas, os operas que fazem estão aqui